É, é, que falo, como dá chupeta, eu estou lindo, manda aqui o saco pra mim, viu galera? Eu vou agora pagar uma promessa, ó, aqui ó, saindo aqui da cidade de Morrinhos, ali a cidade de Morrinhos, né? E vou adestindo a Canidé, pagar uma promessa, viu galera? Por isso vocês aí, me acompanham aí essa trajetória, viu? São exatamente agora que hora? É, 5h20, 27h hoje, hoje é o dia 27 de janeiro, fevereiro, março, abril, 27 de abril de 2023. Já começa a ver pelegrinação, negado, viu? Já comecei, tá aí ó, estou aqui a caminho do Canidé, saindo da cidade de Morrinhos, viu galera? Tá vendo aí? Negado, você aí, que faz promessa, paga a promessa, viu? Olha, eu só digo uma coisa, eu só não pago os comércios que eu devo, né? Porque eu não tenho dinheiro, mas promessa eu pago. Eu tô saindo agora de Morrinhos via Canidé, né? Olha aí, negado, olha aí ó. Aí eu vou aqui pelo caminho aqui, rezando. É isso aí galera, viu? Eu acho que eu vou chegar mais ou menos no Canidé, quando? Deixa eu ver aqui. Hoje é o que mesmo, hein? Me esqueci até a data, negado, hoje ó. Me esqueci a data, a data e o dia da semana, ó. Eu me esqueci, ó. Mas hoje é chegado no Canidé, viu negado? A promessa a gente tem que pagar, negado, olha aí ó. Olha o tanto que eu já andei, ó. Olha o tanto que eu já andei. É ele, é? Não acredito. Vamos pra frente, negado, viu? Vamos pra frente, vamos dar chupete, sorriso mais puro do Brasil, pagando a promessa. Diretamente aqui do Morrinhos para Canidé, viu? Pagando aqui uma promessa aqui, negado, que eu tô devendo aqui, né? Uma promessa particular, né, negado? Atenção Canidé, eu tô chegando aí, viu? Terra maravilhosa, terra do meu grande santo, São Francisco de Assis, né? São Francisco da Chaga, né? Do Canidé, né? Um grande santo que faz milagre, né? Eu estou aqui pagando aqui essa promessa, viu galera? Pelegrinando aqui. Aí... Estou aqui... E tem mais, negado, a promessa aqui, eu não tô levando nem comida, nem água, viu? Essa promessa aqui é pra quem tem coragem, negado? Olha o tanto que eu andei, ó. Olha a estrada aqui, ó. Apecou o rio foi muito já, viu? E vamos pra frente, negado, viu? Aí que paisagem linda, que é saindo da cidade, né? Aí, ó, já tô aqui entrando na zona rural, né? Tem, negado? Promessa é promessa, negado, viu? Vocês têm que pagar. Tem gente que não paga nem promessa, eu pago, promessa. Se eu não pago, se eu não pago, é comércio, né? Porque eu não tenho dinheiro. Mas vamos pra frente, negado? Olha que coisa ali, a natureza, negado, olha, ó. É muito linda a natureza, né, negado? E vamos caminhando, viu? Não tem água, nem comida pra mim. Deus quiser, eu chego lá, viu? Lá no Canadé, na terrinha do meu São Francisco de Assis. De Assis, não. São Francisco da Chaga, né? São Francisco da Chaga do Canadé, viu? Um grande santo milagroso, hein, galera? Vocês aí que fazem promessa, pagam a promessa. E eu fiz e tô pagando, viu? Aí, ó. Eu chego lá, eu chego lá. Eu chego lá. Lá eu chego lá. Pois é, negado, compartilha o vídeo, dê um likezinho, viu, negado? E se inscreve no canal aí, homem da chupeta, o canal TV Miguel Divulgações, viu, galera? E é nóis aí, viu? Até mais, pessoal. Fica com Deus, é nóis. É nóis.